Salve Suzuki, agora é nóis! GSR750, vamos mostrar aí Pra quem não viu né, eu filmei ela uma vez Vê o que mais tem aqui Achei uma no Afonso, olha lá Salve Afonso O cara tá concentrado Esse Afonso é firmeza total Chega Afonso, chega que é nóis Agledius Essa eu já filmei, não vou filmar de novo não Achei aquela ali ó Acho que é a chama aí, a Zuma hein É o motinho que eu queria ver É Nossa, é a blusa amarela velho É a blusa amarela não né tio, olha aí ó A chama, o Inazuma 250 Até que enfim Moto aguardada aí pra quem tá querendo montar na categoria 250 E o que diferencia dela é que é dois cilindros né Encorpada hein velho, bonita a moto Viu? 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 Só colocando por perto dele Não tem que apertar nada Viu? 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 E agora o Mano Afonso se perdeu. Vixe, meu microfone tá desfazendo aqui, tio. Será que vocês estão me ouvindo? Ai, a bolsa amarela. Feia pra caralho. E o Afonso? Cadê o Afonso agora? Já perdeu, cara. Ei, caralho. Perdemos o Mano Afonso. Não, não, não. Que chavequinho furado. Jazz X 1250. É a bandida de carenada. Vestron, nova Vestron, é isso mesmo? Bom ângulo. Bonita Vestron, hein? Deixa eu filmar lá que é rapidinho que eu não quero perder os Mano aqui.